Como a Ordem dos Templários criou o Sistema Bancário Internacional A Ordem de Cristo usava a Cruz Vermelha em fundo branco nas naus portuguesas, a mesma que a Ordem dos Templários usava durante a colonização, eventualmente doavam à Família Real o domínio material dos territórios, mantendo o controle espiritual. A corte, interessada em explorar as riquezas e promover o desenvolvimento do comércio, cabia então consolidar a posse. A Ordem dos Templários, fundada em 1118 em Jerusalém, jurava a pobreza, castidade e obediência de um lado. Do outro, tornou-se uma das mais ricas e poderosas instituições do mundo. Um dos motivos, além das cruzadas, foi o de terem encontrado nas ruínas do Templo de Salomão túneis secretos que levavam ao tesouro da Biblioteca Oculta, onde estavam guardados os segredos da antiga Ordem Hermética a qual pertenceu o rei Salomão, contendo também os diversos segredos de construção e arquitetura, segredos de navegação e astronomia, as tábuas da lei e a arca da aliança. Os cavaleiros templários estiveram por trás da criação do sistema bancário internacional, emprestando dinheiro às casas reais e deixando-as reféns e à mercê de sua chantagem. E foram os templários que iniciaram a construção da incendiada Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 1163. Ali, na Praça Parve, na Ilha de la Cité, a Paris original, às margens do rio Sena, o exato local onde os celtas celebravam seus rituais e onde os romanos erigiriam um templo a Júpiter, o último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, foi queimado em 18 de março de 1314. Não foi por acaso que a Catedral de Notre-Dame tenha sido pulverizada pelo fogo 705 anos depois. A Ordem dos Templários, ou dos Cavaleiros Templários, foi fundada em 12 de junho de 1118, em Jerusalém, pelo fidalgo francês, o Gui de Payan. Nascido em Champagne, Payan era da linhagem dos Mombar, família a qual pertencia o abade francês e doutor da igreja São Bernardo de Claivaux, que viria a redigir a regra monástica da Ordem dos Templários e tornar-se o seu patrono. São Bernardo defendia os judeus e convidava cabalistas para trabalhar na abadia de Claivaux, ou Claraval. Ele pediu a cooperação da Ordem, da qual ganhou de presente várias propriedades a ela pertencentes, para reabilitar ladrões, sacrílegos, assassinos, perjuros e adúlteros que estavam dispostos a se alistarem nas fileiras das cruzadas pela libertação da Terra Santa. Em Jerusalém, Payan, um veterano da Primeira Cruzada, que foi de 1096 a 1099, tendo passado 22 anos no leste da Europa, organizou um grupo de nove cavaleiros para defender a Jerusalém dos infiéis, guardar o Santo Sepulcro e proteger os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. Como o grão-mestre, liderou a Ordem dos Templários por quase 20 anos até a sua morte, ajudando a estabelecer a fundação da Ordem como uma importante e influente instituição internacional militar e financeira. Na sua visita a Londres, em 1128, angariou homens e dinheiro para a Ordem, como também fundou a sua primeira sede lá, iniciando a história dos Templários na Inglaterra. Os membros da Ordem dos Templários faziam voto de pobreza e castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica Cruz Vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por dois cavaleiros. Como o exército, nunca foram muito numerosos. Não passavam de 400 cavaleiros em Jerusalém, no auge da Ordem. Mesmo assim, foram conhecidos como o Terror dos Malmetanos. Seus membros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas. Como um punhado de cavaleiros conseguiu proteger peregrinos, guardar o Santo Sepulcro e ao mesmo tempo defender Jerusalém, esse feito talvez se explique pelos altos conhecimentos a que tiveram acesso. Em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram o Monte do Templo em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo, denominaram-se Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Ao se instalarem nas ruínas do Templo de Salomão, diz a lenda que encontraram os túneis secretos que levavam ao tesouro da Biblioteca Oculta, onde estavam guardados os segredos da antiga Ordem Hermética, a qual pertenceu o rei Salomão, que governou durante cerca de 40 anos, em torno de 971 a.C. a 931 a.C., contendo também os diversos segredos de construção e arquitetura gótica, segredos de navegação e astronomia, as Tábuas da Lei e a Arca da Aliança. Descobriram uma passagem oculta só conhecida antes por iniciados nos mistérios e, no fim dessa passagem, uma porta dourada onde estava escrito Se é a curiosidade que aqui vos conduz, desistir e voltai. Se persistirdes em conhecer os mistérios da existência, fazei antes o vosso testamento e despedi-vos do mundo dos vivos. Dessa forma, após muita hesitação, um dos cavaleiros bateu na porta, dizendo Abri em nome de Cristo! E a porta abriu-se. Ao entrarem, encontraram entre figuras estranhas, estátuas e estatuetas, um trono coberto de seda e, sobre ele, um triângulo com a décima letra hebraica, Yod. Junto aos degraus do trono, estava a lei sagrada. Oficialmente aprovada pelo Papa Honório II, em 1128, no Conselho de Trois, a Ordem ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa. Honório II dá a eles uma vestimenta especial, um hábito e um manto brancos. O poder da Ordem tornou-se tão grande que, em 1139, o Papa Inocencio II emitiu a bula homine datum optimum, tudo perfeito, declarando que os templários não deviam obediência a nenhum poder secular ou eclesiástico, apenas ao próprio Papa. Em 1145, o Papa Eugênio III lhes concede como distintivo a Cruz Vermelha, que foi inicialmente usada no lado esquerdo do manto e, mais tarde, também no peito. Em 14 de outubro de 1229, o Papa Gregório IX retige a bula ipsa nos codi pietas, obriga-nos a amar, isentando a Ordem de pagar as décimas para as despesas da Terra Santa. A Ordem do Templo sempre possuiu duas hierarquias, uma interna e outra externa. Faziam parte da hierarquia externa os militares que defendiam a Terra Santa e os peregrinos que a ela se dirigiam. Já a interna era composta por homens e algumas mulheres que se dedicavam principalmente aos estudos herméticos e ocultos. Os membros não combatentes da Ordem erguiam muitas fortificações por toda a Europa e Terra Santa e geriam uma vasta infraestrutura econômica, inovando em técnicas financeiras que constituíram o embrião do atual sistema bancário. Na área educacional, criaram os colégios, Daí a palavra inglesa seleges, que deriva de colégia, o colégio romano dos cardeais. O sucesso dos templários esteve vinculado ao das cruzadas. As derrotas sofridas pela Ordem reforçaram a ideia nos altos escalões do clero de que os templários já não cumpriam sua missão de liberar e proteger os caminhos para Jerusalém. A principal derrota aconteceu em 1291, quando os muçulmanos conquistaram São João de Acre, a última cidade cristã na Terra Santa. Rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos templários e de seu envolvimento com o ocultismo e o satanismo, o que incluía a adoração a Baphomet, geraram desconfianças e o rei francês Felipe IV, o belo, profundamente endividado com a Ordem e incomodado com sua autonomia e poder, começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra ela. O historiador francês, Jules Michelet, teria dito que sempre que um templário foi recebido na Ordem, ele negou a Cristo, foi forçado a cuspir em um crucifixo e muitas vezes até mesmo pisar nele com os pés. A Ordem de Prisão foi redigida em 14 de setembro de 1307, dia da Exaltação da Santa Cruz, e na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os templários da França são presos em massa por ordem de Felipe IV. O grão-mestre Jacques de Molay é capturado em Paris. Os templários foram encarcerados em masmorras e submetidos a torturas para se declararem culpados de heresia. Em 1312, o Papa Clemente V decreta a dissolução da Ordem e a prisão de seus líderes, que, depois de interrogados, são condenados a morrer na fogueira, em 18 de março de 1314. Na Praça Parvi, na Ile de la Cité, em Paris, às margens do rio Sena, em frente à fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame, no exato local onde os celtas celebravam seus rituais e onde, mais tarde, os romanos erigiriam um templo a Júpiter, também neste local existiu a primeira igreja de Paris, a Basílica de Saint-Étienne, projetada pelo rei franco Chil-Delberto I, da dinastia Merovingia, por volta de 528. Há uma placa assinalando o lugar da execução de Jacques de Molay. Neste local, Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Templários, foi queimado em 18 de março de 1314. Antes de ser queimado vivo nesse dia, o grão-mestre Jacques de Molay, nascido em 1244, teria arrogado uma maldição a partir da pira montada no pelourinho diante da Catedral de Notre-Dame para que o Papa Clemente V, Felipe IV e seus descendentes tivessem algum revés fatal. A lenda afirma que de Molay, enquanto era queimado lentamente, voltou à cabeça em direção ao local onde se encontrava o rei e imprecou. Convoco-os ao Tribunal dos Céus antes que termine o ano para que recebam vosso justo castigo. Malditos, 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 sereis malditos até 13 gerações. E, de fato, apenas um mês depois, em 20 de abril, o Papa Clemente V veio a falecer. E antes do final daquele ano, em 29 de novembro, o rei Felipe o Belo deixou este mundo. Nos 14 anos seguintes, os três filhos do rei, seus sucessores no trono, vieram a falecer, encerrando a linhagem direta de três séculos da dinastia capetiana. Walt Disney foi um grande de Molay, tendo se tornado depois, por consequência, um grão-mestre pedreiro. Um dia, ainda no início de sua carreira como desenhista, indicou para a ordem de Molay um amigo seu, chamado Mickey, para ser iniciado. Passou ótimas referências do rapaz e este foi aprovado, sem sindicâncias, de tão grande era o respeito que os demais de Molays tinham por Walt Disney. A ordem de Molay é uma ordem secreta, patrocinada pelos pedreiros para jovens do sexo masculino, com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos. Ironicamente, Luiz XVI era um descendente de Felipe Obelo e de sua neta, Joana II de Navarra. Quando, em 21 de janeiro de 1793, a cabeça do rei caiu na cesta da guilhotina, um homem não identificado se aproximou, mergulhou a mão no sangue do monarca, sacudindo-a no ar e gritou, «Diax de Molay, fostes vingado!» O pergaminho de Chinon, o nome refere-se ao castelo de Chinon, na diocese de Tours, datado de 17 a 20 de agosto de 1308, publicado pelo estudioso francês Etienne Ballus, no século XVII, na obra «Vité, paparron, avignon en si, a vida dos papas» de Avignon, e descoberto nos arquivos do Vaticano, em 2002, pela paleógrafa italiana Bárbara Frale, revela que, em 1308, o Papa Clemente V havia absolvido secretamente o último grão-mestre, «Diax de Molay», bem como os demais líderes dos templários das acusações feitas pela Santa Inquisição. O Vaticano possui uma cópia autenticada do documento, sob a referência «Archivum Artis Armarium D-218». O pergaminho original encontra-se sob a referência D-217. De acordo com o documento, todos os interrogatórios dos acusados, entre 17 e 20 de agosto, ocorreram na presença de notários públicos e testemunhas selecionadas. Entre as acusações estavam «Sodomia», «Negar a Deus», beijos ilícitos, cuspir na cruz e a adoração a um ídolo, Baphomet. Apesar dos membros da Ordem terem sido absolvidos de todas as acusações, o grão-mestre e seus subordinados permaneceram presos até 1314, quando foram queimados vivos em Chinon. Em 25 de outubro de 2007, em uma cerimônia na Sala Véquia do Sínodo, o Vaticano anunciou que liberaria uma cópia do pergaminho de Chinon após 700 anos. O grão-priorado de Portugal esteve representado por Alberto da Silva Lopes, preceptor das comendadorias e grão-cruz da Ordem Suprema e Militar dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. De um lado, os templários juravam pobreza, castidade e obediência. Do outro, tornaram-se uma das mais ricas e poderosas instituições do mundo. Além de possuir riquezas, ainda hoje procuradas, e uma enorme quantidade de terras na Europa, a Ordem dos Templários possuía uma enorme esquadra. Os cavaleiros, além de temidos guerreiros em terra, eram também exímios navegadores e utilizavam sua frota para deslocamentos e negócios com várias nações. Devido ao grande número de membros da Ordem, apenas uma parte dos cavaleiros foram aprisionados, a maioria franceses. Os cavaleiros de outras nacionalidades não foram aprisionados e isso possibilitou que se refugiassem em outros países. Segundo alguns historiadores, os cavaleiros foram para a Escócia, Suíça, Portugal e até mais além usando seus navios. Muitos deles mudaram seus nomes e se instalaram em países diferentes para evitar uma perseguição do rei e da igreja. Um dado interessante relativo aos cavaleiros que se refugiaram na Suíça é que antes dessa época não há registros da existência do sistema bancário naquele país. como é sabido no auge de sua formação os cavaleiros da ordem desenvolveram um sistema de empréstimos linhas de crédito e depósitos de riquezas que na sua época já se assemelhava bastante aos bancos de hoje. Provavelmente foram os cavaleiros que se refugiaram na Suíça que implantaram o sistema bancário que até hoje é a principal atividade do país. Os cavaleiros templários estiveram por trás da criação do sistema bancário internacional emprestando dinheiro às casas reais e deixando as reféns e à mercê de sua chantagem. Para que todo o movimento financeiro possa correr solto e ser protegido é necessário que haja uma boa legislação que garanta que nos bancos da Suíça fortunas estejam bem guardadas e fora do alcance dos olhares dos curiosos pois é dali que vem o dinheiro para criar movimentos revolucionários subversivos e financiar guerras. Quem é que protege e cria essa legislação? Os membros do parlamento suíço e os seus parlamentares costumam fazer um gesto com as mãos que se chama o cosmos ou tríade evocado sempre que alguém jura a fidelidade ao Vaticano e ao Papa. O mesmo gesto é feito pelos soldados da Guarda Suíça Pontifícia Corpo de Guarda responsável pela segurança do Papa desde 22 de janeiro de 1506 em atendimento a uma solicitação de proteção feita pelo Papa Guerreiro Júlio II. O dia 6 de maio é a data de admissão de novos guardas que prestam juramento diante do Papa e fazem o juramento com a mão direita levantada e os três dedos no meio abertos recordando a Santíssima Trindade. O uniforme da Guarda Suíça foi desenhado por Michelangelo. A língua oficial da Guarda Suíça é o alemão. Inicialmente a Guarda Suíça era um conjunto de soldados mercenários suíços que combatiam por diversas potências europeias entre os séculos XV e XIX em troca de pagamento. A bandeira da Suíça adotada pela Constituição Suíça em 1848 foi desenhada pelo engenheiro urbanista e general Guilhomi Henri Dufour cofundador em 1863 na cidade de Genebra no Comitê Internacional da Cruz Vermelha Instituição Humanitária concebida pelo filantropo suíço Jean-Henri de Unã. O Comitê de 25 membros da Cruz Vermelha possui uma autoridade única sob a Lei Internacional Humanitária para proteger a vida e a dignidade de vítimas de conflitos internacionais e internos. A bandeira Suíça deriva de uma das bandeiras de guerra do Sacro Império Romano. Os nazistas possuíam uma bandeira que ostentava a Cruz Vermelha junto com a Suástica. Sabe-se que dezenas de criminosos de guerra nazistas fugiram para a América do Sul com a ajuda da Cruz Vermelha. Na Inglaterra, Eduardo II, que não concordara com as ações do sogro Felipe, ordena uma investigação cujo resultado proclama a inocência da Ordem Templária. Na Inglaterra, Escócia e Irlanda, os Templários distribuíram-se entre a Ordem dos Hospitalários, Monastérios e Abadias. Na Espanha, o Conselho de Salamanca declara unanimemente que os acusados são inocentes e funda a Ordem de Montessa. Na Alemanha e Itália, os cavaleiros permanecem livres. No sábado, 14 de outubro de 1307, dia seguinte ao aprisionamento dos cavaleiros franceses, toda a esquadra azarpou durante a noite, desaparecendo sem deixar registros. Cinco anos depois, o rei português Dom Diniz I, o Labrador, fundava a Marinha Portuguesa, nomeando o primeiro almirante português de que se tem notícia, o genovês Manuel Pessanha, e ordenando a construção de várias docas, apesar de Portugal não ter armada. Dom Diniz evita entregar os bens dos templários à igreja e consegue criar uma nova ordem, a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, oficialmente reconhecida em 14 de março de 1319 pelo Papa João XXII. A Ordem de Cristo acabou herdando assim as propriedades e os privilégios da Ordem Templária. O símbolo adotado foi uma adaptação da Cruz Orbicular Templária. A Cruz Orbicular de origem oriental expandiu-se pelo Egito e chegou à Europa, via Bizanço e norte da África e à China por intermédio dos missionários nestorianos, propaladores da doutrina cristológica proposta por Nestório, patriarca de Constantinopla, segundo a qual haveria uma desunião entre as naturezas humana e divina de Jesus. Torna-se universal. Todos os reis portugueses, até Sancho II, usaram esta cruz nos respectivos selos. Os templários portugueses usaram-na como símbolo místico. Só com Dom Diniz é que a cruz se estiliza na cruz da Ordem de Cristo, os templários renovados. A sua origem insere-se na tradição antiquíssima da cruz inscrita no círculo. É a dupla hélice. Segundo Platão, a cruz orbicular é um prodígio de geometria, a interseção de um círculo central com quatro círculos laterais. parecia a loucura para os europeus circunnavegar a África e chegar às Índias. Não havia informação de como navegar no hemisfério sul, porque só o céu do norte havia sido mapeado. Acreditava-se que, no sul, os mares eram repletos de monstros terríveis. De onde teria vindo o conhecimento que conduziu à descoberta do novo mundo? Possivelmente dos templários, que, durante as cruzadas, além de se especializarem no transporte marítimo de peregrinos para a Terra Santa, mantiveram intenso contato com os viajantes de toda a Ásia, além de estarem de posse dos segredos marítimos deixados pelo rei Salomão. A América provavelmente foi visitada regularmente por vikings e, na época pré-cristã, por egípcios, gregos, fenícios, cartagineses e celtas. Todas essas informações haviam sido catalogadas e guardadas por ocultistas desde a época de Salomão. Os templários tinham em suas mãos relatórios reservados de navegadores que já haviam percorrido regiões desconhecidas, além de preciosidades como as tábuas de declinação magnética que permitiam calcular a diferença entre o Polo Norte verdadeiro e o Polo Norte magnético que aparecia nas bússolas. E, à medida que as conquistas avançavam no Atlântico, eram feitos novos mapas de navegação astronômica que forneciam orientação pelas estrelas no Hemisfério Sul, a que também unicamente os iniciados tinham acesso. Portugal ia se tornando a maior potência marítima do mundo. A Escola de Sagres foi uma lenda criada por poetas românticos portugueses do século XIX. Na verdade, foi do Porto de Lagos, no sudoeste de Portugal, que a Ordem de Cristo, liderada pelo infante Dom Henrique de Avis, deflagrou a expansão marítima do século XV. A Ordem de Cristo, sendo a continuação da Ordem dos Templários, possuía normas secretas e só conhecidas na totalidade pelo Grão Mestre. Ao entrar na Ordem, o novato conhecia só uma parte das regras que o guiavam e, à medida que era promovido sempre em batalha, tinha acesso a mais conhecimentos reservados aos graus hierárquicos superiores. Rituais de iniciação marcavam as promoções. Foi essa estrutura que permitiu à Ordem de Cristo manter em segredo os conhecimentos de navegação pelo Atlântico. A proposta visionária recebeu o aval do Papa Martinho V em 1418 na Bula Sane Charissimus. As terras tomadas dos infiéis passariam à Ordem de Cristo que teria sobre elas tanto o poder temporal de administração civil quanto o espiritual, isto é, o controle religioso e a cobrança de impostos eclesiásticos. Em 1498 Vasco da Gama conseguia chegar às Índias. Pedro Álvares Cabral só esteve no comando da esquadra porque era cavaleiro da Ordem de Cristo e, como tal, tinha duas missões. Criar uma feitoria na Índia e, no caminho, tomar posse de uma terra já conhecida, o Brasil. Sua presença era indispensável, pois só a Ordem de Cristo, herdeira da Ordem dos Templários, tinha autorização para ocupar os territórios tomados dos infiéis. A Ordem de Cristo usava a Cruz Vermelha em fundo branco nas naus portuguesas, a mesma que a Ordem dos Templários usava. Durante a colonização, eventualmente doavam à família real o domínio material dos territórios, mantendo o controle espiritual. A corte, interessada em explorar as riquezas e promover o desenvolvimento do comércio, cabia então consolidar a posse. A Ordem Sagrada dos Cavaleiros Teutônicos A Ordem Sagrada dos Cavaleiros Teutônicos por sua vez foi fundada em 1090 por cruzados alemães na Palestina e foi reconhecida pelo Papa Inocêncio III em 1199. A Ordem Teutônica restringia a admissão apenas aos membros da nobreza. Em 1229, os cavaleiros teutônicos iniciaram uma cruzada para converter e pacificar os eslabos pagãos da Prússia. A forma impiedosa de combater os inimigos rendeu aos teutônicos a reputação de guerreiros malignos. Os teutônicos tornaram-se cínicos e acreditavam que a eliminação total do inimigo era o único meio de erradicar rapidamente o mal. Para atingir seus objetivos, seu treinamento militar era supremo. Os teutônicos escolhem os seus membros geralmente de polícias especiais ou forças armadas de vários pontos ao redor do mundo. A maioria dos cavaleiros teutônicos vem desses exércitos ou equipes da força policial. São muito reservados e raramente revelam sua identidade em público. O Papa Inocêncio III convocou o IV Conselho de Latrão em 1213 a Cruzada ao Vigência e a Quarta Cruzada ao Oriente assim como uma Quinta Cruzada que não chegou a assistir. Aprovou a Ordem Religiosa de São Francisco de Assis a quem recebeu junto com seus seguidores em 1210 com a condição de que antes se lavassem. Nesse ínterim Inocêncio teria sonhado que a Basílica de São João de Latrão estava preste a desabar e que era apenas sustentada por um pobre religioso que ele interpretou como sendo Francisco. Os cristãos segundo Inocêncio III são porcos. Ele escreveu uma obra reveladora chamada Registro em que lida extensivamente com o poder da igreja em punir os pecados e pecadores. Dentro deste registro ele incluiu uma vívida ilustração que mostra um lobo em pele de frade com uma arma pontuda exigindo esmolas de uma criatura de pés fendidos com uma cauda enrolada. Este animal composto de grandes olhos inocentes representa satiricamente os crentes em Jesus Cristo a quem a população em geral chamava de porcos com cruzes. Os fundos financeiros dos teutônicos são quase impossíveis de serem rastreados. Seus segredos são protegidos até mesmo de teutônicos da mesma categoria. Suas habilidades de luta são cuidadosamente desenvolvidas. Para pertencer à ordem é necessário possuir excelentes atributos físicos e ser um excelente lutador. Sua fama é de possuírem um temperamento agressivo e frequentemente estão ansiosos para entrar numa briga. Este tipo de atitude é interpretado pelos hospitalários e templários como puro instinto animal. As outras ordens não apreciam o ódio e a preocupação com que os teutônicos agem em relação aos inimigos. Os teutônicos normalmente ficam frustrados com estratégias a longo prazo. Eles gastam a maior parte de suas vidas treinando para lutar e querem por todo treinamento em prática rapidamente. Tendem a serem difíceis de se dar socialmente. Repugnam o artifício ou as táticas sutis e acreditam na confrontação frente a frente com a melhor tática. Muitos membros da SS faziam parte da ordem teutônica. A Cruz de Ferro Eiseneskoy foi uma condecoração militar do reino da Prússia e posteriormente do Império Alemão e do Terceiro Reich instituída pelo rei Frederico Guilherme III e concedida pela primeira vez em 10 de março de 1803 em Breslau durante as guerras napoleônicas. A Cruz de Ferro não é atribuída desde maio de 1945 pois é uma condecoração exclusiva de tempos de guerra. A Cruz ainda é usada nas Forças Armadas da Alemanha. A Cruz de Ferro preta com ornamentos em branco e braços que se alargam nas extremidades semelhante à Cruz Pátia foi desenhada pelo pintor arquiteto e urbanista Karl Friedrich Schinck o mais notável arquiteto do neoclassicismo que se baseou na Cruz usada pelos cavaleiros teutônicos do século XIV. A Ordem de Malta ou dos Cavaleiros Hospitalários A Ordem de Malta ou dos Cavaleiros Hospitalários oficialmente Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém de Rhodes e de Malta originou-se com um hospital dedicado a São João em Jerusalém aproximadamente 1070 30 anos antes da primeira cruzada por um grupo de comerciantes italianos que se encarregou de assistir e proteger os peguegrinos da Terra Santa e de exercer a caridade foi constituída como uma ordem aproximadamente 1100 logo após a primeira cruzada quando assumiu seu primeiro grão-mestre principal por volta de 1126 porém aproximadamente oito anos depois dos templários apareceram como os Cavaleiros de São João começando a assumir um caráter crescentemente militar que ficaria com o tempo mais proeminente que o próprio serviço do hospital para o qual tinham sido instituídos os Cavaleiros hospitalários tinham como padroeiro São João Smoller patriarca de Alexandria que ficou famoso pela sua caridade conta-se que uma linda mulher lhe apareceu representando a caridade e lhe disse eu sou a filha mais velha do senhor rei se você for meu amigo eu o levarei a ele assim ele seguiu sistematicamente a política de Smoller aquele que dá esmolas até a sua morte ninguém era insignificante para não ter a sua atenção proibiu todos os que trabalhavam para ele de receberem presentes que considerava uma forma de suborno acabando assim com a corrupção em sua diocese como os templários os hospitalários ficaram imensamente ricos a ordem desenvolveu-se em um exército vasto organização eclesiástica e administrativa com centenas de cavaleiros numerosos serviços secundários uma cadeia de fortalezas e propriedades enormes de terras pelo mundo cristão cavaleiros de malta em 1307 quando os templários foram acusados de uma série de ofensas contra a ortodoxia católica os hospitalários retiveram o favor do papado e com isso conseguiram permanecer em colmes na inglaterra e em outros países propriedades dos templários lhes foram repassadas impulsionando ainda mais suas riquezas depois de 1291 face às derrotas e consequente perda pelos cruzados dos territórios da palestina os cavaleiros de São João retiraram-se para Chipre em 1309 estabeleceram sua sede na ilha de Rhodes no mar Egeu pertencente a Grécia e ali permaneceram durante dois séculos resistindo a dois ataques dos turcos mais tarde se transferiram para a ilha de Malta estado vassalo do reino da Sicília em 1522 um terceiro ataque os forçou a abandonar a ilha e em 26 de outubro de 1530 eles se estabeleceram novamente em Malta em 1565 Malta foi sitiada pelos turcos em uma tentativa ambiciosa para conquistar o Mediterrâneo em uma defesa épica 541 cavaleiros hospitalários e sargentos junto com 1500 soldados a pé e mercenários repeliram os repetidos ataques de 30 mil inimigos a derrota histórica infligida aos turcos destruiu seus planos de invasão seis anos depois em 1571 a frota da ordem junto com navios de guerra da Áustria Itália e Espanha ganharam a batalha naval de Lepanto e quebraram o poder marítimo turco a frota dos hospitalários foi premiada com créditos pelos afundamentos os cavaleiros da ordem de Malta frequentemente agiram como um dos braços de espionagem do Vaticano no sábado 9 de fevereiro de 2013 dezenas de cavaleiros se dirigiram em processão à Basílica de São Pedro no Vaticano para marcar o nonigentésimo aniversário da ordem sua estrutura básica é bastante parecida com a dos templários porém com o maior enfoque em saúde e medicina as pessoas geralmente os veem como dedicados a obras beneficentes especialmente em auxílio a vítimas de desastres os membros desta ordem escolhidos entre os médicos homens de ciência ou com tendência ao sacerdócio geralmente aparecem em público muito bem vestidos como a maioria dos médicos acreditam em altos padrões de higiene e limpeza seu uniforme cerimonial é negro com uma cruz branca a cruz malteza ocasionalmente os guerreiros monges mais antigos usam batas vermelhas com a cruz malteza branca o hospital sagrada família em belém na palestina oferece a população de belém e arredores um serviço indispensável é o único lugar na região onde as mulheres podem dar a luz em boas condições de saúde desde 1990 mais de 60 mil bebês nasceram no hospital atualmente a ordem de malta é uma organização humanitária soberana internacional reconhecida como entidade de direito internacional a ordem dirige hospitais e centros de reabilitação possui 12.500 membros 80 mil voluntários permanentes e 20 mil profissionais da saúde associados incluindo médicos enfermeiros auxiliares e paramédicos sua prioridade é auxiliar os idosos os deficientes os refugiados as crianças os sem teto e aqueles com doença terminal e ranceníase atuando em cinco continentes do mundo sem distinção de raça ou religião a ordem hospitalária ainda possui sede na ilha de malta no mediterrâneo para encerrar é preciso deixar registrado que a origem do símbolo da cruz de malta se perde na noite dos tempos esta por exemplo é a cruz de ninurta o deus da guerra na mitologia babilônica shamanisser terceiro com o emblema de ninurta sob seu reinado a assíria não alcançou o poder alcançado por seus antecessores mas pelo menos foi capaz de superar a crise política que se estendia desde que assumiu o trono no momento de sua morte seu filho Haddad Nirari terceiro era menor de idade de modo que a regência foi exercida pela rainha mãe a babilônica Shamuramat que passou para a história com o nome de Semiramis Codex Feyervari Meier Codex Azteca da região central do México talvez de Veracruz é um típico calendário azteca sagrado e pertence ao grupo Borgia sua elaboração é tipicamente pré-colombiana ele é um pergaminho de camurça dobrado como um acordeão tem 23 páginas e mede 16,2 cm por 17,2 cm no total possui 3,85 metros de comprimento seu nome é uma referência a Gabriel Feyervari um colecionador húngaro e a Joseph Mayer um antiquário inglês que o comprou de Feyervari está preservado no World Museum Liverpool Inglaterra Os lados de uma pirâmide quando abertos formam o símbolo da Cruz de Malta Este trabalho sobre os templários é um dos capítulos de meu livro Iluminati A Genealogia do Mal publicado pela editora Bira Câmara Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de outros conteúdos exclusivos Dê um like Compartilhe Inscreva-se no canal Torne-se membro e me siga nas minhas redes Valeu e até mais